Salve salve galera, beleza no vídeo de hoje eu trago o tão esperado anti-lag de especial de dia das crianças né Anti-lag 12 do 10, verdinho e pá Mano, que senhora, eu fui mostrar ele muito antes, os cara começou a encher o saco Libera esse GTA logo que eu quero ele E eu falando 12 do 10 mano, os cara libera o GTA quando, libera esse GTA logo Mano, 12 do 10 Então hoje, né, no caso eu tô gravando aqui dia 11 Independente cara, porque, né, pra não ficar muito na correria pra nós, né, eu tô gravando um dia antes Bom, primeiramente cara, o que você vai precisar fazer, você vai só baixar aqui ó Vai vir ó, anti-lag verdinho dia das cria Aí você vai vir no seu Sampaio mano, aí você clica aqui no, no, na, na configuraçãozinha, você tá ligado né Aí clicou aqui ó, e clica nessa pastinha, vem aqui na sua área de trabalho Ou qualquer pasta que você escolheu pra colocar o GTA né Aqui ó, colocou aqui ó, anti-lag verdinho dia das cria Ok, save e só entrar no servidor Eu recomendo Rede Paradox, servidor 1 ou 2 Eu jogo no 2, se você quiser me encontrar vai ser no 2 Aqui ó, ip2.redeparadox.com Então, bora Ó, vai aparecer essa telinha aqui, no meu caso, porque eu tenho 3 monitores No caso, se você tiver 2 monitores vai aparecer Você seleciona o monitor que você quer jogar, entendeu? No caso, eu quero jogar no monitor principal, que é esse daqui do meio Que tá conectado na RTX 3060 Em Full HD mesmo Ok Ele já vai abrir normalmente, abre muito rápido Já pega logo como? Mil FPSzinho na tela de no in, só pra ver que tá potente né Acerto que o VPC tem 1.3 Com uma 3060 Mas tá de boa né cara Beleza, o loguemo aqui cara ó, na JTA com 400 FPS na HQ dos advogados aqui E você está ligado que é bem pesadinho Mano, olha só, vocês vão ver que ele não tá tipo, tão feio Ele tá bonitinho Tá verde, parece dar uma brisa louca, mas só deu menos A fitzinha, tá no Pix A cor do dinheirinho tá verde né Quase o padrão do jogo O verde do jogo é um pouco mais escuro A vidinha tá verde também Agora eu vou pegar uns equipamentos aqui ó, pra vocês verem Vocês podem estar percebendo que o detalhe dessa data aqui Desse GTA para PC É que tudo é verdinho lá mano, no mesmo padrão ó, se liga Aqui a gente tem o Fidget Spinner, caso eu vou mostrar as armas né Ó, o Fidget Spinner O Spine Splend A Facosa A pistolinha do Anti-Lag A 12 A MP5 A M4 Sniper A Bazooka Até a Bazooka é verde mano E tem o ícone modificado também Aqui a nossa granada Que é uma lata de Monster Também o ícone é verde né Por isso que eu selecionei a lata de Monster Aqui a mochila do Biritz Que vocês devem estar se perguntando Mas que porra é essa cara Isso aqui é o paraquedas, tá ligado Você pegar o paraquedas vai ficar assim E de novo o nosso Fidget Splend né cara Ó, aí a gente tem o Kit Sócio 2 Que daí tem a AK-47 Também é modificada, tá ligado É meio, pá, é anti-lag né mano Cria o que O lança-chamas eu não mudei Porque eu não achei nenhum verde Ligado Aí também ninguém usa lança-chamas né Quem são consciência vai usar lança-chamas No joguinho online Mas beleza O que você pode estar fazendo também Que tem nessa data diferenciada né Mas você vai se perguntar Você vai baixar ela, vai abrir Aí você vai dar um tiro Mas bicudinho Não tem som esse jogo aqui cara Você vai baixar um jogo estragado mano Calma cara, relaxa Você vai vir no seu joguinho aqui ó Options Audio Setup Vem aqui em rádio E ativa a rádio, beleza Ativou a rádio Aí ó Porra bicudinho Ativei a rádio Tá ligado Não deu certo O GTA tá estragado mano Calma mano É só você relogar Você liga Lança o barra aqui É mágico né Nos lugares do servidor Aqui ó Ok, conect Dale Espere logar novamente Aqui no Paradox E aí Para nossa surpresa Ó Também temos o som da 12 Som da EP5 M4 Sniper Beleza Aí bicudinho E os carros tem som mano Os carros eles não tem som Vocês podem estar percebendo Que não tem fumaça Não tem nada Anti-lag E o que É E para ativar o som do carro Caso você queira Que não é muito necessário Porque daí vai ficar Todo o som original do jogo Eu acredito que seja Meio paia Você vai de barra de fixer Que sim Está de volta Mas nos anti-lag Tá ligado É muito bom Esse bagulho aqui É Ele vai vir com esse clima padrão Que é o climinha verde Mas tem os clima menos anti-lag Aqui ó Azul também padrão Entendeu Só que Eu botei verde Para combinar né cara Aí Beleza Você vai vir aqui ó Ao que nos importa É O GRL Você clica aqui em ativar Ultimate GRL Aí ele vai botar Todo o som original do jogo Ó Sem mistério Padrão Entretanto O som das armas Mano Ele também volta padrão Esse aqui é o paia Tá ligado Vou estar ativando novamente Aqui Tem várias opções Que você pode estar mexendo O som da desert Ah Não gostei desse Que veio Bicudinho Só ir clicando aqui ó Gostei desse Ó Só deixou selecionado Pronto Vamos ver as 10 As shot Na verdade Gostei desse Vamos ver o M4 Gostei desse Gostei desse E né Por só tem um Agora a hit sound A gente tem vários Vocês os testem aí E pensa onde os que é O som de quando você recebe dano né Que aí tem vários aqui ó Vou deixar esse mesmo Temos a opção de FPS Boost Que aí é o seguinte A gente pode deixar o jogo Menos anti lag Mais bonitinho pra nós Tá ligado Caso você quiser ele Menos anti lag O que você vai fazer mano Você vai primeiramente Vim na mod loader aqui Mod configuration Modifications E vai tirar esse Desabilitar o FPS Boost E só Tá ligado Desativou o FPS Boost Ele vai voltar as árvores E os postes Tá ligado Ele vai ficar menos feio Aí você vem aqui ó Gfixer Vem na parte do FPS Boost Distance Editor E coloca aqui Distância ficar realmente Um pouquinho maior Tá ligado Que aí a gente vai enxergar Um pouco mais longe Menos neblina Menos anti lag Tá ligado Mas bem cuidinho Tá muito feio esse verde Aí mano Barra Gfixer Lança aqui ó No início Aí a gente tem aqui O clima Você muda Bota o 2 E aí Pronto Olha Vai dizer que isso aqui É anti lag mano Não né Entretanto Olha a nossa FPS 300 FPS quase Andando na rua Aqui Muito suave Vamos dançar Um c-bug Um c-bug 300 FPS c-bug Na rua Muita maravilha Mano É mais que isso É mais que isso Compra o processador melhor Porque esse meu Ele só vai ter isso Mas enfim Esse foi o vídeo Do anti lag Eu espero que vocês tenham gostado O link pra download Vai estar na descrição Só baixar Extrair E ser feliz Sem mistério nenhum Entendeu O encontrador é muito fácil de passar Mas nem precisa eu ensinar Porque é muito fácil mesmo É Você só precisa esperar o tempo ali Clicar certinho no link E pronto Beleza Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo